E atenção, vamos agora ao quadro Olho no Olho. Ao contrário do que se pensava, quando surgiram as caronas por aplicativo, os táxis seguem mais vivos do que nunca. Tem uma musiquinha deliciosa da Angélica que diz voo de táxi. É interessante que durante muito tempo acreditava-se que os aplicativos, esses que você usa, que são alternativas ao táxi, iria destruir os taxistas. Eu nunca acreditei nisso e não acredito e vou fazer aqui um prelo aos taxistas profissionais. Eles estão na onda, eles estão cada vez mais sendo solicitados. Sabe por quê? Porque o táxi se exige muito do taxista. Ele tem que ser profissional, o táxi tem que estar limpo, ele é fiscalizado e você sabe que táxi que você pegou e você tem uma segurança absoluta. Evidentemente que as pessoas dão valor e você economiza um pouco quando você usa o transporte alternativo por aplicativo. Mas no quesito segurança, quando você quer de madrugada, quer marcar um voo, eu sempre utilizo o táxi. Quando eu quero ter certeza que estarei seguro com a minha família. olho no olho, eu tenho um respeito muito grande pelos taxistas de Goiás profissionais. E sendo profissionais, todo profissional, ele é muito melhor do que aquele que está fazendo o serviço de forma amadora, temporária. Pense nisso, valorize o taxista de Goiás.